E aí galera, vou começar aqui uma demonstração de uma nova TC, eu vou falando e vou jogando, tá? Para não render muito vídeo. O nome é Love The Land, eu acho que é assim que pronuncia e bem estilo ao Mad Max. Essa introdução aí, já com um monte de zumbi aí, você está sendo atacado, o cara aí vai lá e te salva. Então é uma mistura aqui de The Walking Dead com aquele jogo lá de PS4 lá, The Witcher, que me lembra muito, tem umas partes do cenário aqui que me lembra do estilo do The Witcher. Você tem que sair correndo no meio da cidade com zumbis atrás de você. Então tá, tá, tá muito perfeito, eu vou demonstrando aqui conforme vai passando, tá? E você já inicia aqui, ó. Então você tá num planeta aqui, um planeta, claro que você tá num planeta. Você tá aqui num, num, num lugar que é o planeta pós-apocalipse, né? É, tá certo, eu tava falando e o seu objetivo tem umas missõezinhas aqui para fazer. O que não apareceu? O que tá aparecendo ali, os nomes ali, né? Mas logo vai aparecer que eu já tô ligado, eu não quero render muito vídeo, eu vou indo falando e fazendo. Então, o que eu for lembrando, eu vou falando que eu tô fazendo a demonstração para vocês verem aqui que tá perfeito, tá? O cenário desse Outerland aqui, nesse mundo pós-apocalíptico. Lá no site da Mixmod, onde eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tem a história aqui, que aqui veio um vírus aqui, que eu esqueci o nome lá, Long, Wong, lá, não sei das quantas. Que infectou todo mundo aí, através das chuvas lá. Aí o pessoal tentou acabar com esses infectados aí, que acabaram virando zumbi, utilizando bombas aí, bombas nucleares, aí acabou lascando tudo, fodeu com toda a cidade, ó. E ficou você e mais alguns sobreviventes. Esse sobrevivente você vai ver andando pelas estradas, nas ruas, tá? Não vi nenhum veículo, assim, andando na rua por aqui não, mas pelo menos essas pessoas têm, ó, que são andarilhos, tá? De vez em quando aparece um zumbi ou outro, ó, vê que elas estão armadas. Você pode tentar pegar as armas dela aqui, enfrentando elas, ó, pra você se armar também, tá vendo? Economize munição, porque apertando a tecla L, ó, aparece seu status, né? Então, satiedade ali, energia, pack médico ali, só tem dois, se você levar duas mordidas de zumbi, você já morre, tá? Porque isso só tem dois pack médico ali, magic pack, e o GPS bateria, que eu acho que é relacionado aos ícones que vão aparecendo no radar. Eu não sei ainda porque eu comecei a testar agora aqui, tá? Eu já tinha uma versão dessa daqui no meu PC aqui de muito tempo atrás. Então, eu tô testando essa daqui, que é a 2.0 lá, que foi compartilhada pelo Junior lá, que ele deu uma atualizada aqui, removeu o arquivo Zindv, que não tinha função nenhuma e não precisava. Tá? Então, tá aqui, ó, como eu tô mostrando pra vocês, funcionando de boa. Eu fiquei muito impressionado com o cenário, a estrutura 3D tá bacana, as texturização do cenário. Então, muito boa. Em HD. Parece que são em HD, de tão boa que tá, ó. Tá muito bem definida as texturização. Aquela letra S ali, que eu tô tentando chegar agora lá, porque não tem nenhuma modificação, nenhum Cleomod aqui. Eu tô utilizando do jeito que vem, então eu tenho que ir lá correndo. Se vier algum zumbi aqui, eu tenho que fugir deles. Não vou ficar perdendo tempo matando não, porque uns dois golpes que levar, como eu disse, o personagem acaba morrendo. Mas antes de fazer a missão, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem uns locais aqui, deixa eu tirar esse menu. Tem um relógio aqui também, apertando a tecla P. Aparece o relógio pra você monitorar o seu horário aí no jogo, tá? Por isso que eu me lembrei do estilo The Witcher lá, porque também você tem que se basear pela hora, ó. Olha só que legal aqui, ó. As mulheres aqui, ó. Até a roupa das mulheres aí, bem o estilo... Pós a culpa lítica. Dinheiro. Y. Engraçado que não aparece o HUD. Indicador. Ó, tem 200. Agora aparece ali. É estilo GTA V, né? O HUD do GTA V. GTA IV. O HUD do GTA IV, tá? Dá as mesmas funções, ó. Pessoal, bebê, se você quiser beber, ó. Você vem aqui. É, hein? O HUD do GTA IV. Sim, ou não. Tomar uns goró aí, ó. Aperta... Cadê? Ele vai parar sozinho a tecla M. Ele fica meio tonto. Não, não ficou tonto não. É que ele tava se movimentando pra sair. Bacaninha aqui, ó. Depois que vocês podem estar visitando esses lugares. Talvez, quando você for descobrir nos mapas, libere mais alguma outra coisa nova. Eu não sei, tá? Vou tentar fazer uma missãozinha aqui, ó. Olha aí, o cara armado aí. As armas que tem aqui, no que eu vi aqui, são também estilo pós-apocalíptica, né? Bacaninha as armas também. De qualquer coisa, eu faço os outros vídeos. Esse daqui, eu só vou... Fazer aqui, só tipo... Vou tentar fazer essa missão. Porque, ó. Tenho cinco minutos pra chegar. Até aqui no local marcado aqui, ó. Só que o caminho que eu tenho que fazer é esse aqui, ó. Não dá pra me cortar e nem pegar atalho, não. Eu tenho que fazer exatamente essa estrada aí, ó. Fazer esse balão todo. E ir andando com o caminhão por essa estrada toda esburacada, quebrada aqui, ó. Tá? Não dá pra ficar andando por fora dela. Tem que ir por ela. E se for muito rápido, pode acabar soltando a parte de trás aqui do tanque de combustível. Ela acaba desprendendo o caminhão e você tem que reconectar de novo. Vai nisso, você já vai perder muito tempo. Então, tem que ir se desviando aqui. Dá o pulo do gato pra poder... E o mais rápido possível. Olha aí, ó. Devagar. Não dá pra ir tão rápido. Senão, ó. Opa! Não vai des... Soltar aí, ó. Tentar ir pelas beiradas aqui. Tá? Então, eu fiz o download lá no site da MixMods. A primeira vez que eu fui testar, ele não abriu no meu jogo, tá? Mesmo o Junior que confirmou tudo, tirou arquivos que eram desnecessários para o funcionamento e tudo mais. Tá, ó. Esquerda, esquerda, esquerda. E... 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 E era só você extrair... Onde é que eu tô indo? Esquerda. É só você extrair, né? Para o seu... Desktop. Deixa eu ver. Que esquerda que eu tô... Ah, tá certo. Direto. E jogar. Só que no meu PC aqui ele não abriu. Eu tive que remover da pasta do mod Loader o Ola. Que é o Open Limit Adjust. Que vai tá lá dentro da pasta do Loader quando... Quando veio aí no download do Junior lá. Só removi o Ola. Ai, caramba. Só removi o Ola e... Funcionou. Vou tentar... Vou tentar... Vou tentar engatar. Porque ele levanta automaticamente. Aí, engatou. Deus de sorte. Tá vendo? Esses buracos é osso, mano. Então eu removi o Ola da pasta do mod Loader. Loader. E... Funcionou o jogo, tá? Só que aí ficou piscando o cenário. O que que eu fiz? Eu adicionei na pasta Cleo. Não foi no mod Loader. Na pasta Cleo. O Mix Set. Direto na pasta Cleo. Cadê o mapa? Deixa eu ver se eu tô indo certo. Aí, ó. Ficou perfeito o jogo. Tá rodando liso. Então, instale o Mix Set. É a versão de... A versão que lá que não altera muito uma coisa lá. Ele remove lá o efeito de calor. Só pra remover os efeitos lá. Pra poder o mapa não ficar desaparecendo aqui, ó. E já era. Funcionando perfeitamente. O problema é chegar lá antes que acabe o tempo. Dois minutos, ó. E tem uns carros quebrados aqui, ó. Não posso acelerar muito, senão... Eu acabo perdendo. Não posso andar fora da pista que de vez em quando aparece... Umas... Como que fala aqui? As cercas aqui que são indestrutíveis. Não dá pra quebrar elas, ó. Então, ó. Aqui, ó. Já tem que virar à esquerda aqui. E devagar aqui. Não sei se eu vou conseguir chegar lá a tempo, né? Mas pelo menos aqui eu tô mostrando aqui que tá muito louco. As texturas estão perfeitas. As árvores estão muito... Muito perfeitas também, ó. Vegetação muito densa, né? Porque eu aumentei a... Qualidade FX no menu também, ó. As casas. Tem uma grande variação de modelo de zumbis aqui. Tem uns zumbis que saem correndo com o braço aberto. Umas espécies de monstros que eu vi. Só que você tem que andar muito pelo mapa pra ver. Tem essas variações aí. Até o áudio é diferente para cada modelo de monstro aí. E aqui, ó. Puta, tem essa ponte aí. Primeira vez que eu fui tentar ir nessa ponte aí. Tem um buraco no meio dela aqui. Quase que... Aí que eu caí foi aí no meio dos trilhos aí, ó. E agora eu tenho que passar pro outro lado. Com cuidado pra não... Não desengatar. Ih, dá. Ó, tá fechada aqui. Não dá pra quebrar essas madeiras. Ô, caminhãozinho. Já é um peso ainda. Cheio de dificuldade. Ixi, um minuto. Tá longe ainda. Posso acelerar aqui pra ver se eu consigo chegar, mano. Tá muito difícil. Se eu conseguir, der a sorte, ó. Olha só. Um monte de pessoas aqui. Então, esse NPCs que eu tô utilizando aí, pra quem for perguntar, é o DirectX 2.0. Não é necessário adicionar o Time Seek. O próprio Time Seek dele já trabalha do jeito que tá aí no vídeo. Já fica legal. Eita, tá chegando, tá chegando. Tá, tá chegando. 25, 22. Agora, vamos ver se eu consigo chegar... A tempo, 16. Eita, e agora? Como é que eu entro aqui nessa birosca? Consegui! Ufa! Que cagada! E agora? O que eu faço? Não aparece ícone nenhum. Deixa eu ver se dá... Tem... Olha o áudio do zumbi. Ah, tem umas armas minhas aqui, ó. Mas eu já tô com arma boa. Eu nem vou pegar isso. Zumbis aí, ó. Já tá anoitecendo. Já é, pelo menos essa missão eu fiz. Agora não tem mais nada pra fazer? Será? Será que eu tenho que voltar? Não tem veículo? Não tem nada, ó. O pessoal atirando nos zumbis. Né? Sobreviventes. Vai até lá. Eita, atirem em um. Quando atirem em um, o outro morre. O problema é... Eita. Eita. Deixa eu ver. A energia ali, ó. Que vai tirando, ó. Os tiros. Eu utilizo o medpack e ele restaura. E é isso aí, galera. Não sei mais o que fazer. Pra onde ir. Não tem veículo. Não tem nada. Não tô com nenhuma... Nenhum... Nenhum Cleo aqui. Acho que eu só tenho só... O teletransporte. Deixa eu ver se tá aqui. Tá? Então, pelo menos a missão eu fiz. Ó. Vamos voltar pra cá. Vamos ver aqui no... Acho que não vai abrir nada. Nenhum ícone aqui depois. Que era uma versão beta pra você fazer uma missão, né? Um outro que eu tinha desse aqui. Iniciava com a Catalina. Você tinha que fazer a missão junto com ela. Começava de outra forma o outro... A outra versão desse jogo. Mas eu acho que era a versão anterior a essa. Tem uma Munetion ali. E é isso aí, galera. Quem quiser é só fazer o download lá na página da MixMot. Que eu vou deixar na descrição do vídeo. Depois, qualquer coisa e novidade aí eu trago pra vocês, tá? E cadê essa entrada de armas? Ah, aqui ó. Vamos ver aqui. Vamos ajudar ele aí. Não. Os russos são fora, hein? Ah, agora apareceu um pontinho ali, amarelo, que é pra onde você tem que ir, ó. É, tá mais ou menos perto. Vamos ver. Se não travar o jogo nem nada... Não sei qual é o tamanho que vai ficar esse vídeo aqui, tá? Vou tentar compartilhar... Aliás, vou tentar subir este vídeo no YouTube. Em 4K. Se não tiver em 4K, é porque o YouTube não aceitou. Vamos ver. Eu tava tentando configurar o OBD aqui com minha placa de captura pra ele... Pra mim tentar compartilhar os vídeos em 4K aí com vocês, tá? E é aqui o negócio. O que é? Eu tenho que derrotar esse pessoal aí, será? Eu acho que é. Eita! Corre! Vixe! Ah, tem um outro Cléomod aqui. Agora que eu... O Cléomod de voar que eu tava olhando o cenário. Agora que eu tinha até esquecido, ó. Mulher andando. Sai, mulher! Eita! E já acabou meus kits médicos. Não sei onde eu vou catar kit médico aqui. Talvez lá no bar. Eu acho que é lá no bar. Onde tava... As mulheres dançando, né? Minha energia tá 706. Deixa eu ver por aqui quem entra, será? Não. O ponto ali tá falando que é na outra rua, ó. Esse pontinho amarelo é bem preciso, ó. É nesse. E aí? Bora? Bom. Ué. Ah, tinha que colocar a mulher junto. Dá pra você salvar, tá? Você aperta F4, você salva no local onde você tá fazendo aqui a missão. De onde você parou. Vou tentar trazer mais conversões totais de GTA San Andreas aqui, que é muito bacana, né? Ó, F4, ó. Ó, abre o menu e você salva aqui, ó. Depois você só dá um load game. Até a iluminação mudou aqui, ó. Uma arma sumiu ali, ó. Ficou só o ícone. Ó, tem outro aqui, ó. Opa. Apareceu a letra R ali, vixi. Então tem bastante missão, hein? Vou deixar pros próximos vídeos aí, ó. Ah, aqui é pra você comprar, ó. Ó, armas, RPG, ó. Você vai juntando dinheiro com as missões e compra armas. Hum, interessante. Deixa eu ver. Ah, o ícone que fica ali. E apareceu uma letra R ali pra continuar a missão que eu vou. Qualquer coisa aí, vocês pedem aí se quer que eu faça as outras missões. Porque eu já salvei aqui, ó. Se quiser mais vídeo desse daqui fazendo as missões. Vocês avisem aí, ó. Vou chovo aqui, ó. Poxa, helicóptero da polícia. Olha só. Vou mostrar por cima aqui, ó. Que eu tava olhando o mapa. Tava muito, muito bonito, ó. Deixa eu desativar aqui o NB Series, ó. Originalmente ele vem assim, ó. Esse Time Seek é original. Olha que diferença. Tá? Esse aí, ó. Ainda vem um NB Series e um Color Mode. Aí eu adicionei esse NB Series aqui do DirectX 2.0. Aí, ó. Já era. Fica lindo o mapa. Olha, nem parece. Quem fala que é GTA San Andreas? E não é GTA San Andreas. É a conversão, né? O mapa é gigantesco. Aí tem umas montanhas. As partes rochosas, mano. Ó. Olha aqui uma parte cheia de carros. Aqui tem uns lugares que tem um monte de carros. Olha só que top, né? A ambientação tá muito boa. Fica muito perfeito. Se der certo esse vídeo em 4K, eu trago os outros tudo em 4K. Vamos ver. Vocês que decidem aí, tá? Só deixar nos comentários. Olha aqui, ó. Essa vegetação que top, ó. Bem alta, né? Aí aparece os zumbis do nada. Você fica esperto só pelo áudio. O Pipoco tá comendo solto aí o pessoal. Eles fecharam, né? O fim do mapa com essas montanhas aí. Pra ficar mais bem feitinho. Ó o cemitério. Quando você morre, você inicia aqui no cemitério. As casinhas. Olha que perfeição. Tô escutando zumbis aí, ó. Um monte de zumbis gemendo. E é isso aí, galera. Beleza, então. Aqui tem uma fábrica aqui, ó. Tem muita coisa pra se ver aqui. Tá? Então, lembrando aí que eu tive que remover o Ola pra funcionar no meu PC. Talvez um de vocês não precise remover o Ola. E adicionei o Mix Sets, tá? Pra não ficar piscando aqui o cenário. Desaparecendo as texturas. Aqui essa área aqui também. Tá muito legal com esses containers aqui, ó. Ó o áudio, ó. Já é outro tipo de monstros aqui, ó. Aqui já não é zumbi. É uma espécie de monstros. O áudio já é diferente. Eles ficam tudo louco. Já são mais rápidos esses monstros. Olha. Onde é que eles estão? Eles vêm correndo com os braços abertos esses bichos. Parece que eles estão aqui dentro. Porque o áudio aqui... É estéreo. Ó, eles estão aqui, ó. Olha eles aí, ó. Uns monstros. Olha a carinha deles, ó. E tem mais espalhado em cada ponto do mapa. Esses daí são muito ligeiros. Eles vêm correndo com os braços abertos. Tem outros modelos, ó. Olha os aviões caídos, ó. Olha que... Que louco. Olha a perfeição do cenário. Os prédios destruídos. As explosões nucleares. A cidade aqui, ó. Dos prédios todos destruídos, ó. Que perfeição. A floresta também, ó. Não tem um... As florestas destruídas devido às explosões, ó. Só sobrou os galhos sem vegetação nenhuma. Tudo lá. Só as vegetação ressecada. E é isso aí, galera. Beleza? Então, vou render mais, não? Vocês vão fazer o download aí. Vão ler tudo que tá explicando lá no site da MixMods. Pra vocês não fazerem nada de errado, tá? Ó, um campinho aqui. Acho que era campo de que isso aqui? Deve ser basement, não sei. Tá muito redondo pra ser basement. Rochoso, ó. Ó, tem umas rochas aqui mais decentes. E é isso aí. Queria ver num clima chuvoso, mas não dá pra alterar o clima, né? Daqui. Só se mexer aqui nos scripts, eu não vou mexer em nada, não. Beleza? Então, galera. Então, fui!